Vanessa Cabargo teria dito que Isis Valverde está iludida. E aí, melhores do mundo, como é que vocês estão, meus queridos? Tudo bem? Que alegria ter você aqui mais uma vez pra gente comentar sobre a vida dos famosos. Já quero pedir pra você se inscrever no canal. É muito importante pra você continuar recebendo em primeira mão essas fofocas quentinhas das celebridades. É isso mesmo. Já ative o sininho também pra você receber as notificações sempre que a gente publicar um vídeo aqui em nosso canal. É isso mesmo que você tá lendo aqui, ó. Você está iludida, teria dito Vanessa Cabargo em mais uma entrevista num podcast. Pra você entender essa treta, o Marcos Boaz, ex da Vanessa Cabargo, está com Isis Valverde. E os fãs da Isis Valverde estão atacando, aliás, estão atacando Vanessa Cabargo. É. É isso mesmo. Estariam atacando porque acham que Vanessa Cabargo fez merda em ter largado Marcos Boaz endinheirado, né? Um coroa bonitão pra ficar com um dado do Oladela, um moleque! Pois é. Mas eu já expliquei num outro vídeo, que inclusive vou deixar o link aqui embaixo pra você entender essa treta toda, o porquê Vanessa Cabargo se separou. Resumindo rapidamente, traições e o estupim teria sido. Ela descobriu que o Marcos Boaz teria dado um apartamento pra uma amante e por isso ela resolveu, ó, se separar de vez de Marcos Boaz. Depois de perdoar tantas vezes. Assista esse vídeo que tá aqui embaixo, aqui na descrição, pra você entender mais sobre o real motivo, a verdade da separação. Mas voltando a Isis Valverde, aliás, aos fãs, né, da Isis Valverde, que estão provocando Vanessa Cabargo. É. Ó, os fãs da Isis Valverde provocaram Vanessa Cabargo essa semana, dizendo que a Vanessa Cabargo está enciumada, né? Tá triste vendo a Isis Valverde tendo uma vida boa ao lado de Marcos Boaz, dando atenção para os filhos da Vanessa Cabargo e tem rumores que os filhos estão felizes porque a Isis, né, mais molecona, dá atenção ali, entra nas dancinhas do TikTok, né? E a Vanessa Cabargo não era muito disso, a gente não tem registro nenhum dela dançando TikTok, né? Essas dancinhas aí com os filhos dela. E a Isis tá se acabando ali com a criançada, né? E há rumores que os filhos estão amando estar com a tia Isis, né? Então os fãs da Isis estão provocando a Vanessa, né? Agora que são elas! A Vanessa respondeu. Não ficou calada, não! Pois é. E ela respondeu, ó. Ela disse nesse podcast que ela se sentia presa, infeliz quando estava casada, sem valor, sem vida, que não podia fazer nada e que se sentia apenas uma dona de casa enquanto estava casada com Marcos Boaz. Verdade ou não, né? É claro que a gente estava sem ver a Vanessa há um bom tempo. Ela só voltou à mídia agora porque dessa separação e voltou pro Dado, né? Aí a gente pensa, será? Será? Pois é. Mas ela respondeu. Ela respondeu à Isis. Aliás, perdão, vamos ser justos, né? Falei besteira. Ela respondeu aos fãs da Isis que estavam provocando ela. Que ela estava enciumada, né? Que ela viu que fez merda e piriri porurô. Ela respondeu em um podcast, a Vanessa Camargo. No início, tudo é bom. Mas depois, só tem sofrimento. Uma vida presa ao dinheiro. Daqui a uns anos, ela vai perceber isso. Por enquanto, ela está deslumbrada. Mas isso passa. Será que a Vanessa Camargo teria dito isso mesmo? Ou são apenas rumores da internet? Assim como são apenas rumores da internet tantas traições do Marcos Boaz? Será que ele deu mesmo um apartamento para amante? Será que existe mesmo amante? As redes sociais estão aí pra nos mostrar muita coisa, mas também tem muita fake news. Temos que avaliar isso também. E será que a Vanessa Camargo realmente está incomodada com a Isis tendo uma vida maravilhosa? Endinheirada? Ou será tudo fake news? Porque o Marcos Boaz aparenta está muito bem, muito feliz. A Isis também. A Vanessa, radiante, né? O dado, a gente não tem muita notícia mesmo. Nunca teve. Continua sumido, né? Agora, rumores ou não, isso dá uma sacudida nas redes sociais e faz a gente se aprofundar um pouco mais no assunto. E você? O que você acha? O que você pensa sobre isso? Será que a Vanessa fez certo em ter largado o Marcos Boaz e ter voltado, né? Para o dado do Olabella? Ou será que realmente a vida dela era esse sofrimento mesmo? Uma vida ali presa ao dinheiro? Será que o dado está fazendo bem pra ela? Né? Será que... Enfim, tanto serás. Vamos descobrir juntos. Já se inscreva em nosso canal. Ative o sininho das notificações porque aqui tem sempre fofoca quentinha pra você do mundo das celebridades. E não se esqueçam, brilhem sempre melhores do mundo! Eu adoro uma fofoca em você.